Minha mãe sempre me disse que algum dia você estaria bem com algo, e eu não acho que ela poderia ter pensado que isso seria um zumbi-tudo. Pelo título você pode achar que este é mais um daqueles filmes de terror sobre zumbis, mas espere dois minutinhos e você logo percebe que está enganado. Eu sobrevivei até agora porque eu sempre jogo com as regras de 47 para sobreviver a Zumbi-Land. Rule number 37, mesmo com os seus pés baixos, mantenha sua guarda. Em recentemente, é o primeiro filme de horror e comedy que se acima em box office, e é tão successeful. O que você acha disso? Há muitos fatores, um escritório fantástico, os atores estão incríveis, e o diretor, que é sempre a coisa principal sobre qualquer filme. Ruben Fleischer, eu acho que é o primeiro filme, mas ele é realmente talentoso. O que parece ter dado trabalho nessa produção foi a maquiagem. Imagina dar este visual às centenas de figurantes todos os dias. As atrizes se divertiram ao acompanhar as transformações. Isso foi tão bom! Isso foi incrível! Olhando assim de perto que dá pra gente ver a quantidade de detalhes na maquiagem. Olha só! Olha essa ferida aqui. Parece uma ferida de verdade. E ela tava me dizendo que não demora tanto tempo assim pra fazer uma maquiagem dessa. Menos de uma hora. Eu estava dizendo, quanto tempo faz para criar uma maquiagem perfeita assim? Eu acho que em menos de uma hora. Eles foram muito rápidos. Eles foram determinados de fazer muitos zumbis rapidamente, como você pode ver com todos nós. A criação artística dos zumbis coube um profissional que entende bem do assunto. Tony Gardner foi um dos responsáveis pelos zumbis do videoclipe de Thriller de Michael Jackson. Só que em Zumbilândia, os mortos-vivos nem se aventuram na coreografia. O prazer deles é atacar humanos. O que você acha? O Zumbi Kill do the Week? O Zumbi Kill do the Week? O Zumbi Kill do the Week? O Zumbi Kill do the Week foi para a Miss Cynthia Nickerbacher. O que é a melhor memória que você teve de participar de esta produção? Nós spentamos muito tempo em entre takes, nos contos de contos de contos e rir, e realmente tornamos um um pequeno família. Então, eu gostei de ter que se sentar e rir, os acordes da vida. O que é isso que vem? Eu não vou levar você! Ah! 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 Ah!